Hoje eu vou trazer pra vocês o relançamento de um perfume masculino da linha Ecos da Natura, o mate verde. Quer saber mais sobre ele? Então já deixa o seu like aí e vem comigo! Olá, pessoa cheirosa! Seja novamente muito bem-vinda ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu venho trazer pra vocês o retorno do Ecos Mate Verde. A linha Ecos, pra quem não sabe, é uma das maiores linhas de produtos da Natura, que tem hidratante, sabonete, shampoo, esfoliante e principalmente perfumes. A maioria deles são femininos, mas também tem alguns masculinos. A identidade da marca Ecos é a expressão máxima daquela que é a característica mais importante da marca Natura, que é a utilização de ingredientes e matérias-primas nativas da flora brasileira, principalmente da região amazônica. A linha Ecos é uma linha riquíssima com produtos super interessantes, principalmente as fragrâncias femininas. A minha favorita é essa linha aqui, que tem o Ecos Flores Flutuantes e Magia da Floresta. Inclusive eu já tô preparando um vídeo pra trazer em breve pra vocês. Pra quem achou que não ia ter vídeo de perfume feminino, já se inscreve aí que eu vou trazer coisa diferente pra vocês, beleza? Aliás, se você quiser comprar qualquer produto da Natura, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu espaço Natura. Eu tô à sua disposição pra esclarecer qualquer dúvida com relação aos produtos, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Inclusive, vou pedir pra você me seguir lá no Instagram, porque além de poder tirar qualquer dúvida antes de finalizar sua compra, trocar uma ideia, pedir dicas, eu também vou começar a postar conteúdo exclusivo e promoções da Natura e de outras empresas também. Então, é uma boa oportunidade pra você acompanhar e comprar uns produtos com descontos bem legais. Além disso, por lá, você pode comprar decantes de quase todos os perfumes que eu falo aqui no canal. Então, já corre lá no Instagram e segue o Fragrance Express também, beleza? Sem muito mais enrolação, vamos falar do mate verde, né? A começar pela caixa que eu vou mostrar pra vocês. A caixa do Ecos Mate Verde é padrão da Natura. Com comunicação visual muito bem feita, já no novo padrão, que tem uma pequena descrição e dizendo que tipo de perfume que ele é. Nesse caso, é um aromático leve, algumas informações atrás e com aquela contra caixa pra dar aquela protegida no perfume. Curiosamente, nesse perfume aqui, a caixa é feita de papel reciclado. Mas vou falar pra vocês do conceito do perfume. As fragrâncias de Ecos te convidam a conhecer a exuberância da natureza. Ecos, natureza gera beleza. A descrição do conceito da linha é bem genérica, né? Toda a energia e o frescor das notas de mate ganham força e mais personalidade com nota de folhas verdes, guaiaco e madeiras secas. O frasco do Ecos Mate Verde, ele é bem simples e bem funcional. Inclusive, ele tem um visual que me lembra muito uma pegada medicinal, como se fosse um vidro de remédio, enfim. E o borrifador é aquele borrifador clássico da linha Sr. N, de baixo custo. Não é o melhor borrifador do mundo, mas funciona. O Ecos Mate Verde é um perfume cítrico-aromático que foi criado em 2012 e foi descontinuado há algum tempo. No ciclo de julho agora, a Natura trouxe ele de volta, graças a uma política que a Natura está tendo muito elogiável, de ressuscitar periodicamente alguns perfumes descontinuados para atender os consumidores e fãs dessas fragrâncias. Coisa que, inclusive, o Boticário vai começar a fazer também. Mas isso aí é história para outro dia. O Ecos Mate Verde é um perfume bem simples. Na saída, ele tem limão e tangerina. Nas notas de base, ele tem aquele combo clássico de amber, musk e musgo de carvalho. E, obviamente, eles têm aquele combo clássico de patchouli e vetiver, que moldam aquele aspecto herbal mais ardido do perfume. Além da nota de mate, que dá nome à fragrância. Para ser bem honesto com vocês, eu não conheço o cheiro nem das folhas nem de qualquer coisa do mate que não seja o produto processado, aqueles saquinhos que a gente usa para fazer chá ou chá já industrializado. E você não vai encontrar nada parecido com isso nesse perfume aqui. Na verdade, eu não encontrei nenhuma das notas dessa pirâmide olfativa muito em evidência. Toda essa construção de notas, ela resultou num acorde bem simples de entender. O Ecos Mate Verde, ele tem cheiro de mato. Mato fresco, úmido e ligeiramente amargo. Aliás, a fragrância poderia até se chamar Mato Verde, que também estaria super de boa. Agora, não me leve a mal quando eu digo que a fragrância tem o cheiro de mato. Não quer dizer que ela é ruim. Ela é bem gostosa. Mas é um acorde bem simples. É cheiro de mato e pronto. Se você é uma pessoa que gosta do arbo tradicional, as chances de você gostar disso aqui são bem grandes. Ele é como se fosse um arbo mais roots, mais raiz, mais rústico. Uma coisa mais estilo lenhador. A mim não foi um perfume que encantou muito não. Eu achei ele simples demais. Mas se esse é o seu estilo, o Ecos Mate Verde é uma fragrância excelente para o dia a dia, para a primavera, para o verão. Eu só faria algumas ressalvas com relação a utilizar ele num calor muito escaldante, por conta desse toque meio amargo medicinal que ele tem, que pode acabar desandando. Ah, e eu acho que ele é um perfume que vai funcionar também em temperaturas mais amenas. O Mate Verde é um perfume bem linear. Ele vai ter uma duração de 5 a 7 horas, bem honestas pelo preço que ele cobra, e uma projeção bem moderada para a intimista, como é descrito na própria caixa do produto. Mas e aí, Alisson? Vale a pena comprar o Mate Verde? Olha, se você é fã de notas verdes na perfumaria, eu acho que vale sim. Ele passa longe de ser algo imperdível, mas é um produto que te entrega exatamente o que promete pelo preço de R$89. Inclusive, ele não deve ficar muito tempo disponível para a compra, porque ele veio com uma edição limitada. Então, se você gosta, não perde tempo e já garante o seu logo. Inclusive, eu vou deixar uns cupons de desconto para você comprar comigo aí no Espaço Natura, beleza? Agora, eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia o Ecoso Mate Verde? Gosta desse tipo de perfume? E aí, acha que das versões anteriores para essa mudou alguma coisa? Me conta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para eu saber que você gosta de perfumes da Natura e trazer mais resenha dessa linha para vocês. Pessoal, ultimamente o YouTube não está entregando os vídeos que a gente faz. Então, não deixa de se inscrever apertando esse botãozinho aqui e ativar o sininho das notificações. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.